Aplausos 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 Pica delas, tão como galos, sempre à procura delas Pois são as banhas que a toda deixa de mojar Se são casados, a aliança não está lá Assim eu sei que o meu pica por fora Em mim não pica, nunca mais vai logo embora No pica-pica por lá pode sempre andar Aqui não há, mas já dá para picar Vai pelo estado de mil ao nosso trambolhões Com o chuteiro de tirinhas Noない, mas já dá para picar Em mim não pica, nunca mais vai lá E os solterem, pica pica, pica pica, pica, pica 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 Eu estou ficando 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 fic E aí